A oração de hoje, domingo, dia 29 de julho de 2018, tem como base as palavras do Salmo 61, versículo 3, que diz Pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Qual é o seu maior inimigo? Porque muitos de nós sofremos constantemente com o ataque do nosso grande inimigo, que é o eu, o ego, que nos leva para o pecado, que nos afasta da comunhão com Deus e procura sua independência por meio da rebeldia. Mas até desse inimigo, o nosso Deus pode nos dar refúgio, abrigo e pode ser a nossa torre forte. Deus bondoso de graça e misericórdia, nesse dia nós queremos a tua proteção, inclusive para o nosso eu, para o nosso inimigo, a nossa carne que luta para pecar, enquanto nós queremos buscar a tua presença, enquanto nós queremos ter comunhão com o teu Espírito Santo. Por isso, fortalece o nosso espírito e ajude-nos a vencer todos os dias a batalha contra o eu, contra o ego, que tende a pecar, que tende a se afastar da tua obediência. Meu Deus, nós te pedimos assim, no nome santo de Jesus. Amém.